Arde com, contra dor, pronto alívio para tudo e qualquer mal Arnou vou, prateleiras de cristal, quem me disse não Visual, farmácias do antigo rio Infusão, emoção, reconstituintes do tônus vital Tempo bom de escrever com PH E manipular, aviar, farmácias do antigo rio Lindos frascos, lindos frascos, enguentos e poções Eles tiram emoções Tomam febre, biotônico infantil Ramácias do antigo rio Arde com, contra dor, pronto alívio para tudo e qualquer mal Arnou vou, prateleiras de cristal, quem me disse não Visual, farmácias do antigo rio Vidros frascos, lindos frascos, enguentos e poções Eles tiram emoções Tomam febre, biotônico infantil Farmácias do antigo rio Arde com, contra dor, pronto alívio para tudo e qualquer mal Arde com, contra dor, pronto alívio para tudo e qualquer mal Arde com, contra dor, pronto alívio para tudo e qualquer mal Arde com, contra dor, pronto alívio para tudo e qualquer mal Arde com, contra dor, pronto alívio para tudo e qualquer mal